E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez rapaz, estamos aí no Hungry Shark World do zero, começando do zero rapaziada, é isso aí mesmo, olha o tubarãozinho que nós ganhamos galera, é isso aí, porcelânea galera, porcelânea, é topzera demais moleque, ganhamos aqui gratuitamente, claro ganhamos grátis, não tem como tu comprar, então rapaziada ó, bota aquele like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho, compartilha o vídeo com vocês, e hoje mais cedo rapaziada eu postei Hungry Dragon, joguei cara um torneio insano galera, ontem eu fiquei em primeiro, eu fiquei em segundo, beleza, aí mudou essa toda lá, com Jade, o dragão novo galera, o dragão novo, porque a parada aqui foi louca cara, foi topzera demais, caraca, olha isso aqui mano, que tubarão sensacional, é rapaziada, é, ali ó, a skin dele é 15 geminhas, não vou gastar né galera, não vou gastar, vamos pegar essa paradinha aqui, beleza, não vou equipar tá galera, não tenho necessidade de eu equipar ele agora, porque, depois a gente vê isso né galera, depois a gente vê isso, vamos ver ele no oceano aqui, como que ele se sai aqui, tá rapaziada, caraca, muito lindo cara, muito lindo mesmo, vamos pegar essa paradinha aqui, dos dólares, vamos ver se a gente completa aqui rapaziada, eu tava vendo o vídeo passado, de ontem, beleza, o episódio, o primeiro episódio aqui da nossa série, e eu vi cara, que eu deixei um pra trás, quando a gente chegar, vou tentar pegar ele, se eu pegar, vou tá mostrando pra vocês, qual que eu deixei pra trás, mas por isso que eu não completei galera, por isso que eu não completei, acredito eu, que foi por isso que eu não completei né, mas vamos lá, pega aí os dolarzinhos aí, show de bola, febrinha de ouro galera, febrinha de ouro, é isso aí garotada, é isso aí ó, pega, pega din din, pega din din, rapaziada, brota o like aí, se inscreve no canal, quero ver geral assistindo o vídeo até o final, bota assim, hashtag até o final rapaziada, conta com apoio de todo mundo aí, vambora, suba, vambora, pega aí, opa, 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 tá me sentando, tá me sentando, tá carne de pescoço mesmo, caraca parceiro, vambora, vambora, isso aí, tudo isso aí, caraca, febrinha de ouro de novo, eu vi uma geminha, eu vi uma geminha, não foge não bebê, não foge não bebê, vambora, desce aqui, desce aqui ó, opa, dinheirinho, 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 tá maneiro, ô, tá agora até me perdi galera, febre de ouro aqui, mas até me perdi aqui, porque eu não deixei de ouro pra trás, tá, mas vamos lá cara, o ideal é a gente pegar essa febre de ouro, caraca, mega febre galera, mega febre, show, por que o ideal, cara, a gente não dá mole aqui nessas paradas aqui, porque, completar sua missão aqui cara, completar sua missão aqui do dinheiro aqui que é muito fundamental, tá, vamos lá, tubinha, pega geral, pega geral, é, garoto, e tu pega esse dinheiro aqui, parece que você vai conseguir uma espada pra poder pegar essa febre de ouro, né, aí ó, como eu falei pra vocês, febre de ouro aí ó, tu bateu um maluco lá tirando arrapão na gente, né cara, safado, vambora, passa aí, passa aí ó, pega aí geral, pega todo mundo, opa, 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 garoto, aí sim rapaziada, o peidão galera, soltou o peidão ali, vambora, pega ali ó, é, aqui ó galera, eu acho que foi essa daqui que eu deixei pra trás, isso aí mesmo, uma daquelas duas ali que eu deixei pra trás no vídeo passado, tá, se vocês estão ligados, opa, pegou a febre aqui, eles não vão poder matar a gente, hi, 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 toma seus putos, safado, pilantra, é, pega aí o mergulhador, safado, invadindo o nosso território aqui, rapaziada, tá louco, aqui quem manda é o tuba, parceiro, aqui quem manda é o tuba aí ó, boa, boa, show de bola, vambora, opa, caranguei, não dá pra pegar, tá maneiro, vamos lá, tuba, vamos lá, vamos lá, eu quero ver se a gente compensa a missão do dinheiro, ó, dinheiro pra lá, dinheiro pra cá, tem outro dinheiro ali, hein, ah, moleque, nós vamos buscar, galera, nós vamos buscar o din din, o din din é importante demais, beleza, show de bola, pega mais dinheiro aí, tá maneiro, opa, mergulhador safado, morre safado, vamos lá, tuba, vamos lá, pega esses peixinhos aí, cara, tem que subir aqui, porque essa é a trilha, galera, essa é a trilha do dinheiro aí, quase que eu deixei o dinheiro pra trás aqui, mas tá maneiro, pedrinho de ouro aí, dinheirinho, galera, dinheirinho, opa, 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 ah, moleque, é isso aí, tuba, rapaziada, tu dá uma nostalzinha, nostalzinha sinistra aqui, cara, aí, uma parada, é a sensação inexplicável, cara, você tem todos os tubarões numa conta, evoluidão, e aí tu vem aqui, começa do zero aqui, caraca, os peixinhos, miudinhos, fraquinhos, pedendo a peixe, e você vai aqui, junto com eles aqui, dando aquela evoluída violenta, tá, rapaziada, vamos lá, no miudinho, é isso aí, garoto, é isso aí, vamos passeando aí, opa, ourinho, baúzinho, cheio de ouro, né, galera, pega aí os peixinhos aí, o carro do miudinho, e vamos lá, galera, vamos lá, a gente não tem velocidade, tem nada, tem tudo, tem nada, então tem que ir na paciência, galera, tem que ir na paciência aqui, tá maneiro, vamos que vamos, pega aí, opa, 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 ah, não, mano, não acredito que eu caí nessa bomba aqui, tá doido, rapaziada, tá doido, ih, rapaz, que esse tubarão vem pegar a gente, ah, febrinha de ouro, salvou, febrinha de ouro, salvou, tá maneiro, vambora, vambora, pega tudo aí, é isso aí, garoto, é isso aí, ó, vai dar pra pegar ele, mete o pé, ai, 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 ó, rapaziada, tomou na areita, tentou morder a gente de novo, né, cara, eles são pilantra, corre, tuba, corre, tuba, caraca, que covardia, ai, não, Sacanagem Vamos ver se vai, né, galera, porque costuma travar aqui, ai, vocês já viram, né, complica aqui a parada todinha, deixa nos comentários se com vocês tá assim também, cara, esse travamento doido aqui, cara, que não vem, não vem, não vem, eu tô achando que essa daqui não vai vir, tá, galera, não vai vir uma propaganda aqui, então eu não consigo brincar, não sei se eu gastar gema ali, pô, só tem uma gema, cara, como é que eu vou gastar duas? Não dá, né, rapaziada, é inacreditável isso daí, mas vamos lá, rapaziada, vamos ver aqui, ó, tá bugado, já mandei mensagem pra eles aí, ó, tá vendo aí, ó, não vai, galera, não vai e eles não me respondem, tá, galera, não me respondem, mas tá maneiro O intuito do vídeo era completar aquela missãozinha lá e jogar com essa nova skin aí bolada, galera, bolada, sensacional, cara, sensacional mesmo aquela skin ali, nervosa demais, cara, nervosa demais, vamos ver aqui se a gente consegue alguma coisa, eu tentei de novo, né, galera, tentei de novo aqui, mas não foi, né? Rapaziada, tive que sair da partida, cara, tive que deixar ali perder aí, ó, pontuação máxima aí, conseguimos, show de bola, tiramos onda, ó, novos tubarões desbloqueados, vamos ver como é que tá essa parada aqui Porra, não foi, galera, não foi, travou o jogo ali, não foi nem com o Reza Braba, completamos as missões ali também, ó, tá vendo aí, 4 barra 4 aí do Godzilla Tá maneiro, vamos ver aqui os lances dos tubarões aqui, ó, tubarão galha branca desbloqueado, é isso aí mesmo, ó, tubarão sardo desbloqueado, rapaziada Ih, tubarão azul é nosso, desbloqueado também, é, molecada, toma aqui bem na fita, ó, que eles podem comer aí, ó, as seguintes coisas que podem comer Já começou a melhorar pra gente, ó, galera, já começou a melhorar pra gente aí, ó, o sirizinho com o cãibra ali, a gente não conseguia pegar, ó, é, é, garoto, ó Isso aí, ó, 3 mil de ouro, esse aqui 3.500 de ouro, nós já temos 13k de ouro ali, cara, dá pra comprar tranquilamente aqui No próximo vídeo eu vou trazer ele, galera, no próximo vídeo eu vou trazer ele, porque tá como? Bolado, desbloqueadão aqui, que é tudo nosso, tá? Então, rapaziada, diz aí, o que vocês acharam da série, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí Valeu, vai botando aquele like aí, violento aí, ó, tá vendo aí, rapaziada, as paradinhas aí, ó É isso aí, missão de tubarão Espero ter gostado do vídeo aí, valeu, tamo junto, abração Fui Tchau, 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 tchau